E aí galera, tudo certo com vocês, comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo De quem seria o Noob Gamer em realidades paralelas, né, vamos colocar assim, normalmente dos aníveis, mas nesse caso aqui não Nesse caso aqui, galera, dos quadrinhos, está no The Dances Porque, galera, é dia de descobrirmos quem nós seríamos entre os personagens de X-Men, galera Que desde a minha infância é um dos meus desenhos animados favoritos, um dos meus grupos, galera, prediletos, né, de super-heróis Talvez o meu grupo predileto em geral mesmo, acho que é, galera, de fato, apesar de não gostar dos filmes Eu gostei bastante dos desenhos, galera, e algumas histórias também dos quadrinhos que eu pude ler Vamos lá então, vai descobrir aqui, né, que personagem dos X-Men eu seria Eu não tenho nenhum personagem que me incomode muito em ser, não, a não ser um vilão, né, potencial aqui Mas, em geral, eu gosto dos personagens de X-Men como um todo, né Eu não queria ser muito alguns, como, por exemplo, o Wolverine da vida Eu não sou muito fã dele Ou talvez... desses aqui, galera, eu não sei muito, né, porque esses aqui são do desenho mais recente Quer dizer, mais recente, esse desenho deve ter uns 10, 15 anos Mas, enfim, vamos começar ali Iniciar o quiz Você prefere trabalhar sozinho ou em grupo? Em geral, trabalhar sozinho é bom, né, porque tem coisas positivas e negativas em cada um dos aspectos aqui, né Trabalhar em grupo você divide a responsabilidade em teoria Mas também você pode acumular tudo quando o seu grupo é um palhaço, né, galera Então, ou melhor, são palhaços, né Porque a identidade de grupo é coletiva Então a gente conjuga o verbo de maneira que ele concorde com algo no singular Olha só, galera, que apontamento interessante Mas vamos lá, chega aqui no Big Game, passa com a Alice e pro Neto, né, chega disso Vamos lá, então, dizer que sozinho, galera Porque, em geral, quando você faz sozinho, na maioria das vezes, não sempre, né Acaba que você consegue resolver as coisas sem muita confusão Eu acho que normalmente é melhor sozinho, mas algumas vezes em grupo Mas como em geral eu acho melhor que é sozinho, então vamos botar sozinho aqui Você, ah, de novo essa pergunta E de novo essa imagem, né, galera, para essa pergunta aqui Ok, tudo bem que é uma imagem, né, galera Sugestiva, mas eu acho que alguém coloca assim Emoção ou razão no Google Aí aparece essa imagem que o povo coloca aqui, né Eu percebo, galera, esse padrão Vamos colocar depende que a resposta é certa Você gosta mais de sair ou ficar em casa? Ha, ha, é claro que é sair, galera Eu sou um cara, não, baladeira até parece Ficar em casa Essa é a pergunta mais fácil, galera, de todas Você tem muitos amigos? Não, muitos não Muitos não Muitos com certeza não Tem poucos Então é não a resposta Você se considera uma pessoa antissocial, inteligente ou alegre? Ih, caraca Acho que dessas três aqui, galera, antissocial combina mais, hein Hum, não sei Não sei, galera Considerando que eu passo muito tempo em casa As pessoas dizem muito que eu sou antissocial Mas você se considera Você Você Você, você, você Inteligente, mas não especificamente Não acima das pessoas Não muito Então Acho que é antissocial, galera Porque no padrão, né De sociedade, normal Pode ser considerada uma pessoa que passa muito tempo em casa, né, galera Prefere ficar em casa do que sair na baladinha, né Do que sair no dominguinho ali à tarde Pra ir na pracinha da esquina Ninguém vai na pracinha da esquina, né Mas As pessoas, galera Saem com os amigos e tudo mais E ficam meio Ah, vai Vai, fulano Vai, vai de bora Deixa eu ficar aqui Assistindo esse último vídeo De Haikyuu Vamos lá, então Eu falo, galera, de Haikyuu Como se eu assistisse muito, né Mas nem assisto tanto assim Esse Essa última série aqui Que eu estou assistindo Outcast Tenho assistido essa série É uma série interessante Vamos lá, então Agora colocar aqui Antissocial Antissocial Acho que combina Escolha um poder Hum Isso aqui vai ficar muito, né, galera Direcionado, talvez Poder de telepatia Teletransporte Poder controlar a natureza Absorber os poderes de outra pessoa Tá bom Já entendi 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 que todos aqui Estão diretamente relacionados, né A certo personagem E essa imagem, galera Breguíssima aqui, né De vários caminhos Se bifurcando No caso, trifurcando Se é que isso existe Ok, mas tudo bem, galera Vamos lá, então Escolher aqui um dos poderes Teletransporte Poder controlar a natureza Deixa eu ver Se seria o mais útil Telepatia Ela é a mente do povo Não sei Isso é muito positivo Ok Tem sua utilidade Não tenho a mínima dúvida É muito útil Mas não sei se eu queria isso, não Teletransporte é bom, hein Chegar nos lugares assim, galera Olha Isso é bom E pra caraca Controlar a natureza É bolado também Absorber os poderes de outra pessoa Isso aqui não sei Galera, muito circunstancial Então Acho que esse tá fora Acho que tá entre esses dois aqui Galera, da meiola Teletransporte Pra chegar nos lugares imediatamente Fazer o chão Ou sair Nos lugares imediatamente Também Isso é bom Acho que é teletransporte, galera Porque ele não limitou também No teletransporte do noturno Que ele só consegue Teletransportar Onde ele tá vendo Alguma coisa assim É um teletransporte Amplo, né Ou seja Eu posso ir pra onde eu quiser Então pode ser isso Mas poder controlar a natureza Era boladão Pra caramba também, né Tem umas possibilidades aí Muito loucas Olha o que a tempestade faz Dá pra fazer muito mais ainda Do que ela faz Dá pra fazer umas coisas muito doidas A galera aqui Porque ele colocou Poder controlar a natureza Isso aí Eu posso até ficar novo Se eu quiser para sempre Talvez eu esteja abstraindo demais Mas vou colocar Poder controlar a natureza Sou homem Ok Sou homem Homem do sexo masculino Segundo as pessoas dizem Porque vai saber Surpresa no Big Gamer Quando chegar nos Um milhão de inscritos Que besteira Nós gostamos de você Não, não gosto Ah não, sério mesmo Caraca Nunca, galera Nunca diga assim Eu não quero ser fulano E é o fulano Sempre Que é o escolhido Eu gosto do personagem Wolverine Gosto Mas eu não gosto da pessoa Wolverine Eu acho ele chato Entendeu? Essa é a dinâmica Eu acho um personagem bem construído Mas eu acho ele chato Então, galera Eu não queria ser ele Mas não Mas ele é chato mesmo É o Wolverine Assim como o Logan Você prefere ficar sozinho É Tem uma personalidade forte Ah, nem é tão forte assim É corajoso E forte Ah, que forte Olha o que Que isso Forte Cara, que forte Como assim forte? É corajoso É do tipo que não gosta De ser contrariado É, um pouco Mas não muito E não ter paciência Para brincadeiras Eu faço brincadeira Toda hora aqui Essa aí tá errada Tá errada Eu queria ser outra pessoa Eu queria ser qualquer outro Mas não vou ver ainda Se eu escolhesse, galera Mulher Nesse questionário Sairia o que, hein? Eu fiquei curioso agora Vamos refazer, galera Escolher uma mulher aqui Para ver quem eu seria Na perspectiva feminina Aqui da coisa Vai ser melhor Sozinho Vou fazer a minha resposta Galera as mesmas Aqui, exatamente Não vou mudar em nada Aqui Ficar em casa Não Ok Eu falei Controlar a natureza Vamos dizer que Mulher aqui Nessa opção A vampira Vampira eu gosto Vampira eu gosto Ok, mas Você como vampira É uma pessoa Determinada Forte Um pouco ingênua Extremamente corajosa Madura E geralmente Não se importa O que os outros Pensam sobre você É, também tem umas coisas aí Galera que não combinam muito Mas Eu acho que é mais parecido Não sei Beleza, galera Vamos lá agora fazer De outra Super equipe Galera aqui Com vocês Não sei qual vai ser ainda Para ser sincero Mas vamos fazer aqui De outra Super equipe Ok, galera Mais um questionário Aqui da Joyce Não sei se é a mesma Mas deve ser Quem você seria No quarteto Fantástico Vamos então descobrir Isso aqui Mais um grupo da Marvel Galera Porque eu acho que não tem Tantos grupos icônicos Não que não tem grupos Importantes na DC Mas eu falo icônicos Fora do padrão Só que conhece quadrinhos Conhece Aquela velha história Tem alguns conhecidos Sim, mas não tanto Fora o próprio Obviamente Os Lingadores Eu fiz uma mistura De Liga da Justiça Com Vingadores A Liga da Justiça É bem conhecida Mas eu já fiz Questão da Liga da Justiça Aqui no canal Então vamos lá Fazer agora De Quarteto Fantástico Vamos lá Iniciar o Quiz aqui Vamos ver É bom que só são quatro Então as possibilidades São reduzidas Deixa eu ver Desses quatro Que eu não quero ser Porque eu vou ser Justamente esse Talvez o Quiz Então você é o Quiz Pronto Anotaram aí Anotem galera Vai ser o Quiz No Big Game Mas todo mundo já sabe Você considera uma pessoa Inteligente? Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Qual poder Você gostaria de ter Super inteligência Invisibilidade Ok né Força sobre-humana Poder sobre algum elemento Super inteligência Super inteligência Super inteligência Acho que super inteligência Parece bom né galera Mas Ele não é o poder dele né Na verdade Não é o poder do Senhor Fantástico Ter super inteligência Ele é super inteligência Porque ele é né Até onde eu sei Eu não sei Né galera Não sou dos poderes específicos né Porque eu não sou tão fã De quadrinhos assim Não leio tantos quadrinhos Não sei né Das minúcias Dos detalhes da coisa Mas eu acho Que não é o poder dele Eu acho que ele só é inteligente Porque ele é inteligente E ponto né Ele sempre foi inteligente Eu recebi mesmo De pegar o poder dele né Que é o poder de ser elástico Mas enfim Força sobre humana Poder sobre algum elemento Eu acho que o poder Sobre algum elemento Agora é bolado É bolado Você normalmente Pensa muito antes de agir Penso muito antes de agir Mas assim Pensa raramente Raramente Você é mais social Tímido Entre os dois Tímido né Entre os dois O seu bom humor Uma das suas principais características Pior que é né Não sei se é bom né Humor Não sei que tem humor Não sei se é bom Ok Porque com certeza Depende Depende talvez Porque eu estou estressado Nem tanto né Vamos dizer depende vai Você costuma se importar Com o que os outros Falam sobre você É aquela pergunta esquisita né galera Eu acho um pouco mal formulada Essa pergunta Porque o que ela quer dizer É uma coisa Mas o que ela diz É outra O que ela quer dizer é Você mudaria suas atitudes Por causa do julgamento Das pessoas né E na verdade O que ela pergunta De fato é Você se importa Com o que as pessoas dizem E você tem que se importar Em algum grau né Como eu já expliquei aqui no canal Porque As pessoas A galera Tratar essas pessoas É importante né Ter um elemento social ali É útil Então de alguma maneira Você vai se importar Com o que as pessoas estão falando né Nem que seja Para ser gentil Mas Vamos colocar raramente Agora que é o meu termo aqui O que é mais importante Coragem Inteligência Bom humor Compaixão Dessas coisas aqui Acho que inteligência Compaixão também é importante Pra caramba É difícil né Difícil Depende da ocasião Depende de muita coisa Mas acho que inteligência Ela abarca as outras coisas Eu acho que sim Em algum grau Talvez não um bom humor Mas Eu acho que ela é mais Ampliadora aqui né Vamos colocar Foi rápido Dessa vez A mulher invisível Já gostei Não fui o Coisa Dessa vez Você é uma pessoa inteligente Obrigado Paciente Certo Que tenha um ótimo coração Aí eu já não sei né É o que você que está dizendo Você que está dizendo Que é a janela da internet E que está sempre pronto A se dar um bom conselho Já dei alguns conselhos Não sei se foram bons Conselhos Mas foram conselhos E ajudar a qualquer um Que precisa A qualquer um É muita gente Isso aí já foi exagerado Mas Ok galera A descrição não está tão absurda Assim não Fora uma outra coisa Interpretativa né Que eu não posso dizer muito Sobre mim mesmo O resto parece relativamente Acurado E é isso então galera Fizemos mais um questionário aqui Inútil da internet Com vocês Mas divertido como sempre Ok galera Se quiserem deixar outras sugestões De outros questionários Sobre outras coisas aí né Não só sobre animes Não só sobre super heróis Que é o que eu vim trazendo até agora né Coloquem aí nos comentários também Para nós galera Descobrirmos quem eu sou Nessas coisas todas E caso que vocês queiram descobrir Galera Quem vocês são também Nesses testes precisos Da internet Que jamais falham Vocês podem Ater na descrição Galera do vídeo Aqui embaixo E fazer vocês também Porque Se eu me lembrar Colocarei os links Galera Para vocês fazerem também Esses questionários aí E além disso galera Faltou falar do que? Ah Faltou falar Galera Que se vocês gostaram Quiserem deixar Que gostei Eu agradeço Quem puder compartilhar O vídeo com os amigos Eu agradeço mais ainda E quem não tiver ainda Inscrito no canal Pode se inscrever aqui embaixo E junto dos links Galera Que vão ficar na descrição né Nesses questionários aqui Ficam os links também Das minhas redes sociais Olha só galera Que bonito Que alegria Que beleza Twitter Facebook Segundo canal Instagram Para quem quiser Me seguir por lá Beleza galera Então é isso Um grande abraço a todos E agora Eu ficarei invisível Eu queria fazer o efeito De tirar o meu Deixar o meu Fone voando Sabe E sair Mas vai dar um trabalhão Galera fazer isso Eu não sei fazer isso Teria que pesquisar E seria complicado Então deixa pra lá Se bem que o sofá é verde né Poderia fazer uma coisa Nesse sofá verde Em algum momento né Isso aqui sofá Já é perfeito Pro chroma key né Galera Sofá verde Mas ok Deixa de De desfoco né Vamos focar aqui No final do vídeo Um grande abraço a todos Mais uma vez Agradeço pela companhia E agora sim Fui